Ter liberdade e decidir seu próprio destino era o maior sonho de Lívia, mas sua mãe não lhe deu escolha. A minha impressão, padre, é que ela é mantida aqui como se fosse uma prisioneira. Lívia não faz ideia dos mistérios que sua mãe esconde no passado. Eu não admito que você se aproxime desse tipo de gente. Aconteça? Ela, o sobrinho dela, se acorde a toda. Como sabe que a Condensa é tão terrível assim? Em julho, estreia sua nova novela das seis, Além do Tempo.